Por que eu sou absolutamente contra a pessoa tirar o café da manhã? Você pode falar o recurso que você quiser, você pode trazer o estudo científico que você quiser. Eu vou sentar com você e vou te trazer aqui as referências todas, te mostrando que café da manhã é super importante. Por quê? Porque o café da manhã, ele é, além de ser nutritivo, ele faz parte de um conjunto de marcadores biológicos que regulam o teu ciclo hormonal. Se você não toma café, você desregula todo o teu ciclo hormonal. Vou te dar um exemplo. Nós temos 4 mil enzimas no nosso corpo. Cada enzima faz uma função química lá dentro do seu corpo. 4 mil. As 4 mil enzimas são proteínas. Você não forma proteína a partir de carboidrato. Então, se o teu café da manhã é biscoito, é pão, é bolo, cadê a proteína? Não tem. Não tem proteína, não forma enzima. A enzima entra no circuito de ostracismo metabólico, você perde a capacidade do seu próprio corpo, por exemplo, fazer digestão, já que as tuas enzimas digestivas são enzimas. Elas aceleram o processo. Não faz digestão, aumenta a bactéria no seu intestino, o que você come ao invés de virar nutriente vira toxina. Geralmente, a gente pensa assim, não vou tomar o café da manhã porque eu comi. Era muito tarde. Era 11 horas da noite, era meia-noite. Aí você fala, não, não vou tomar o café, vou fazer um jejum para compensar. Então, eu teria que, por exemplo, a última refeição do dia, teria que ter sido mais cedo ou não tem nada a ver? Café para trás. Sempre do café para trás. Todos os órgãos do corpo têm tempo para descansar. Você precisa descansar o músculo da sua perna, você precisa descansar o seu coração, apesar dele nunca parar de bater, ele precisa bater em um ritmo correto para poder descansar. E o seu fígado, ele entra num processo de diminuição, assim como o seu intestino. A gente começa a diminuir a acidez, diminuir a velocidade, diminuir o peristaltismo a partir das 3 horas da tarde. Então, se você quiser fazer a tua última refeição ao meio-dia e ficar sem comer até o outro dia, você só vai colher benefícios. É óbvio que a gente não tira a alimentação da noite sem ter compensado isso antes, porque eu preciso lá de 120 gramas de proteína. Não é tirando a janta que eu vou ajudar essa pessoa, é concentrando a 620 no café da manhã para trás, ou almoço para trás. Se eu quiser ficar sem comer do meio-dia até as 7 horas da manhã do outro dia, você só vai ter benefício. Quanto mais tarde você come, pior para você. Outro exemplo, quem tem miastenia tem que tomar muito cuidado com coisas cruas, principalmente à noite. Frutas e verduras. Mas fruta e verdura não é ótimo, cara, depois que a gente começa a diminuir. Eu estou sofrendo com isso. A velocidade do intestino, a gente tende a dizer, por exemplo, que à noite uma coisa leve é salada. É. Agora pensa comigo, o que você acha que é mais difícil de você digerir? Pensa numa experiência simples. Você pegou arroz assim, cozido na mão, e você pegou uma rúcula na mão. O que você consegue destruir mais rápido na sua mão? O arroz, o arroz. A lógica é bem simples. Dá para o seu intestino fazer a digestão de algo que está cru, com baixa acidez, é mais difícil do que você fazer a digestão do que está pré-hidrolisado, do que está cozido. E olha só que interessante. Na natureza, é vantagem para a planta que você coma fruta madura, porque daí você vai levar a semente para algum lugar e vai plantar essa planta em algum lugar. Qual é a vantagem para a planta de você comer a raiz, o talo, o galho, a folha? Nenhuma. Então, a planta, ela cria nas suas folhas e no seu composto, de uma forma geral, alguns antinutrientes. Fitatos, fitalatos, oxalatos, todos eles são antinutrientes. Se eu tenho um ciclo ácido perfeito, se eu estou me movimentando, se eu tenho atividade física, meu intestino mais o meu corpo vão pegar esses antinutrientes, o fígado vai metabolizar, vai preparar isso e o corpo vai mandar embora. À noite você não consegue mandar isso embora. Se você come tarde da noite, até os 28 anos, você está a 200 por hora. Faz isso aos 60. Faz isso aos 50. Jejum intermitente. Eu estou fazendo tudo errado. Eu não estou assistindo teus vídeos direito, porque eu estou comendo salada à noite, porque é mais leve. É que a gente pensa mais leve. Estou comendo salada, não estou tomando café para fazer jejum. Eu acho que não dura muito tempo, porque eu estou fazendo tudo ao contrário. Eu faço doutorado. Que horror. Então, por isso que o doutor veio aqui. Meu. Eu faço doutorado em uma área chamada trofoterapia. O que significa trofoterapia? Terapia a partir da alimentação. Se você pegar lá o que falou Hipócrates, o pai da medicina, faz do teu alimento o teu medicamento. Sim. Então, a trofoterapia basicamente é, usa alimentação para você curar as tuas doenças. É isso que ele faz. Usar ela como remédio. Pois muito bem. Se você for olhar para a nossa sociedade hoje, de manhã cedo, café da manhã, eu preciso de uma carga proteica maior do que o almoço, que é maior do que a janta. A gente vai escutar o quê? Vai escutar as pessoas falando, tome um café como o rei, almoço como um plebeu, jante como um mendigo. Exato. Porque é para você comer menos mesmo. É. E a minha professora de dietoterapia, lá nos Estados Unidos, ela fala assim, se você tiver um paciente que está doente, não dê remédio para ele, dê um bife para ele. Um bife para ele. Eu não estou falando só no sentido de carne. Você pode dar um bife de carne de sódio, se você quiser, usa o que você quiser. Mas o fato é, proteína é mais do que gordura, que é mais do que carboidrato. Olha só como a natureza é impressionante. Eu fiz 21 dias de alimentação com carne e água, carne e água, carne e água, não mais nada. Nenhuma ervilha, nenhum pé de alface, nada. Carne e água, carne e água. Os meus exames melhoraram todos, todos. Júlio, então você é o cara que defende o uso da carne? Não, eu defendo que você use comida. Comida. Por quê? Porque eu fiz a dieta vegana, funcionou para mim. Eu fiz a vegetariana, funcionou para mim. Eu fiz a carnívora, funcionou para mim. Mas você sabe o que as três dietas têm em comum? Comida de verdade. Comida. Não tem pão, não tem biscoito, não tem bolacha recheada, não tem esse inferno que é o refrigerante. Meu Deus. Ó, o nosso corpo processa por dia, por dia, 20 gramas de açúcar. É o que a gente precisa, por dia. Uma lata de refrigerante tem 39 gramas de açúcar. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, uma colher de refrigerante estraga 10 litros de água. Você não tem 10 litros no seu corpo. Imagina o que o seu corpo tem que fazer, a manobra que ele tem que fazer, para organizar o que o cara faz. Doutor, eu comecei a... Começamos a eliminar refrigerantes, essas coisas da... Sem o radicalismo, porque senão não consegue. Mas começamos, e eu vou falar, eu me sinto melhor, desinchado, assim, sabe quando você fica com a barriga dolorida, parece que tem gases, e é a inflamação, né? E quando eu opto por fazer o jejum dessas coisas, e até assim, comer o mínimo possível, eu me sinto bem. Isso mesmo. Jejum, só estou fazendo o jejum nos momentos errados, que é de manhã, e eu deixo para comer uma salada, uma carne à noite. Então, eu tenho que substituir isso por comer muito bem, de manhã cedo, e fazer as refeições. Sabe o que eu comi hoje de manhã? Arroz, feijão e carne. Meu café da manhã. Café da manhã. Feijão, arroz e carne. É sério. Olha que interessante. 4 mil enzimas do corpo, dessas 4 mil, todas são proteínas. Se você pegar só carne, o seu corpo vai fazer a proteína virar a energia que você precisa, então ela vira a glicose, para você sustentar o seu corpo. Agora, não tem como, não existe como, você pegar carboidrato e fazer ele virar proteína. Não tem como. Não acontece. E o mais importante é a proteína. Proteína em primeiro lugar, gordura em segundo, carboidrato em terceiro. Proteína, gordura e carboidrato. Isso, ao contrário. Proteína no dedo grande. Que é em quantidade maior. Proteína, gordura e carboidrato. Ah! Você já tomou bebida alcoólica de estômago vazio? Já. Você já percebeu que dá uma tonteada violenta? Dá. O que acontece? O estômago tem duas válvulas, a cárdia e a válvula pilórica. A cárdia está sempre fechada para não ter refluxo. A válvula pilórica não necessariamente. Por quê? Porque o carboidrato, ele não é digerido no estômago. O carboidrato, ele começa a ser digerido na boca, ele passa pelo estômago, mas ele vai ser digerido em pH alcalino lá no intestino delgado. Se eu comer uma banana, essa banana não fica no estômago. Por isso que você não consegue encher a barriga com fruta. Você pode sentar e comer 10 quilos de fruta, daqui a 10 minutos você está louco de fome de novo. E o problema é que quando você come muita fruta, ou bebe muito suco, ou come muito carboidrato de estômago vazio, você vai ter uma coisa chamada hipoglicemia reativa. Que é assim, o teu nível de glicose sobe rapidamente, o teu corpo tem que produzir insulina para combater aquilo, que derruba a glicose lá embaixo, que vai te dar fome imediatamente de novo. Meu Deus. Por isso que a gente fala que comer maçã antes do almoço, have a good appetite. Música 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 Música